A bombinha, tem um lugarzinho pra colocar óleo, mas é óleo de comida mesmo, tá? Esses óleos que a gente usa pra cozinhar, então porque ela tá, ó gente, tá muito dura, tá travando muito, então bora ver como é que fica, né? Óleo antes, que tal? Terrível, 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 ó. Bora ver, e agora, depois que eu colocar o óleo, tá? Vou tentar tá colocando o óleo agora aqui, gente. Deixa eu ver. Levantar. Tentar colocar o óleo aqui. Vem pra cá, mãe. Eu tô mostrando direitinho. Tentar colocar o óleo. Vamos ver agora, né gente? Como é que fica? Tá. Olha, gente, olha só. Tarta-tarta. Tinta-tinta. 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 O que é isso?